Penitelli identifica um bar no Karaoke Balum e a área Aimutem, município dele. Desconfia, envolve a menoridade. Equipa conjunta, né bem liderado, o seu comandante operação município dele. Inspetor-chefe polícia, Zuzel Luiz Amaral. Hala operação, bafate um bar no Karaoke Cira, né bem sempre, hala barulho e tempo calan. Durante a operação, equipa conjunta consegue ralou identificação do cidadão feto na Ingoalo, nomade na Insanulo Ressim Ida e a Fatim Bar no Karaoke Ida e a área Aimutem. Chefe de investigação município dele e inspetor-chefe polícia, Rogério dos Reis Hatetem. Equipa conjunta, identificamos menoridade Balum e a Fatim Bar no Karaoke, né? Basia a informação irakne, e nós nos baseia a lei de Ida por competência, por mandato pela Polícia Nacional Timor-Leste e o comandante município dele, para que ele, hala oknar e hala operação conjunta, nós nos juntamos com uma unidade especial, batalhão no público, nós nos baseia forças reservas, nós nos parte de missão criminal, patrola, para que nós nos controla, nós nos damos ao movimento que se fosse barbar, que localize uma capital dele, para que nós nos distúrbamos, nós nos situávamosether e das situações, que nós nos descanso, e daí a música, nós nos guiamos, nos sentimos à syria que nos satisfacemos. Primeiro que nós nos disconfia baira, e a partir da cidade, então, a gente tem que fazer uma minoridade então, a gente tem que se dar a identificar para a gente a verdadeira justicia, a gente tem que ver a informação, a gente tem que ver a minoridade, então, a gente tem que ver a minoridade. Agora, a gente tem que identificar a cidade de Timor, a gente tem que localizar a parte de Manu, e a parte de Manu, a gente consegue identificar o feto na embalo e na embalo e na embalo e na embalo e na embalo. Incluímos a minha patrão, a gente tem que ver a identificação, então, a gente tem que ver a etapa inicial para a gente a identificação, a gente identifica, e a gente detecta tanto o feto, a gente tem que ver a minoridade, a gente tem que ver a contra-lei, então, a gente tem que ver a parte do Ministério Público. Equipa conjunta, se continuam a operação para o Fatim Bar, no Karaoke, Sira e Adililaran, onde garante a situação rachmática para a comunidade Sira, não evita caso crime. Enquanto, equipa conjunta, composto Rússia Unidade Especial Polícia, Batalhão Ordem Pública, Taxfor, inclui investigação criminal município de lei. Juvenal da Silva, barra da Delhi. . .